Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer Aje o que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau!